Pode trazer, tem essa explicação, talvez o Mota consiga nos trazer essas explicações a respeito do feriado Boa Que todo país que vai pra frente não tem feriado Daí o PIB pode aumentar O PIB aumenta E também os nanomísseis que a gente manda Cosmos Sem perceber Cosmos É com você Mota Ó, ó Direto com Mota Mota Essa vinheta ficou o máximo Você gostou, né? Delari que fez Delari Fez no iPhone É Ficou fantástico, obrigado Delari Ô Mota, e os nanomísseis? Pra onde é que a gente começa, Emílio? Pelo PIB Você que manda Olha, eu vou dar uma dica pra vocês Anotem É uma previsão Os nanomísseis vão ser questão da prova do Enem do ano que vem Sim Você que tem 17 anos vai fazer Enem ano que vem? Estude sobre os nanomísseis Porque isso vai ser matéria de prova Eu acho, Emílio, que você descreveu essa situação de uma maneira perfeita São várias camadas de absurdo É uma camada em cima da outra E a gente fica realmente confuso A gente não sabe mais qual é, em que nível de absurdo que a gente está operando Eu acho que a gente poderia fazer, nesse caso do discurso da ministra Uma daquelas cartelas de bingo Onde em vez de número Você coloca as frases feitas Os chavões Utilizados pela turma canhota E aí, cada vez que ela falar um chavão Você marca na sua cartela de bingo Vamos ver quem faz o bingo primeiro Mas, Mota, a gente estava falando aqui, conversando com o Segret Aqui, queria ter uma opinião tua em relação ao que está acontecendo na Argentina Você acha que vai fazer bem? Se o Brasil aguentar todas essas taxas, enfim Mas você acha que, de uma certa forma, você ter um governo mais à direita E um à esquerda direto Vai ajudar a esclarecer muita coisa para o povo brasileiro A entender como é que funciona, como cada um lida Porque a gente nunca teve um governo mais liberal com o Paulo Guedes Aqui no Brasil E a gente teve direto, novamente, o Lula Você acha que isso vai ajudar a esclarecer muita gente? Eu não tenho dúvida quanto a isso Eu acho que a gente tem que abandonar uma ideia Que às vezes atrapalha a nossa forma de enxergar as coisas Não existe político perfeito Ninguém que vai ser candidato a qualquer coisa na política é perfeito Todos os políticos têm defeitos Têm outros interesses Isso é normal, isso é humano Agora, quando a gente olha para o mundo de hoje Não é difícil perceber que a maioria dos problemas que nós temos Inclusive esse último, mais recente O problema do terrorismo Eles têm uma conexão direta com a visão do mundo da esquerda É a visão do mundo do governo autoritário, totalitário Que cobra impostos extorsivos da gente Que interfere em cada detalhe das nossas vidas Até a forma com que você vai trabalhar A forma com que você fala Quem você tem licença ou não para sentir afeto por aquela pessoa Em tudo isso os governos de esquerda se metem Hoje, no mundo, quem defende a liberdade São as pessoas que estão na direita Os conservadores e os liberais Isso não é opinião minha Isso é um fato corroborado pelas imagens E pelas notícias que a gente mostra aqui todo dia Basta ver essas manifestações de apoio aos terroristas do Hamas Eu desafio qualquer um a achar um liberal ou um conservador Numa manifestação de apoio ao terror São todos de esquerda Hoje, são as pessoas de direita que dizem O Ocidente tem que acordar A gente precisa perder a vergonha De defender os nossos valores Nós precisamos dizer que vida é uma coisa sagrada Que propriedade é um direito fundamental Que a liberdade de expressão é um direito de todo mundo Quem é que diz essas coisas hoje? Não é a esquerda Então, mas você não acha que, por exemplo Esses países democráticos estão indo para vala Pelo seguinte Quando você imaginar Que nos Estados Unidos da América Ia ter adoradores do Putin E tem muitos adoradores do Putin Quando você imaginar que no Brasil Um país democrático, né? Porque o Brasil é um país Apesar de tudo que a gente vive O país tem a nossa democracia Sim, é bom a gente falar Tem o nosso... O povo O povo é democrático Quando você pôde imaginar Que ia ter uma manifestação A favor de um grupo terrorista A favor do Hamas Os caras batendo lata aqui na Paulista Comemorando o terrorista Quando é que você imaginar isso Num país livre Ô Mota Então tá muito louco isso Eu acho que não é nem uma de esquerda ou direita É alguma... É um negócio maluco aí Insanidade da cabeça É uma insanidade do Lula falando dos feriados Da ministra lá falando do nanomício Do povo defendendo o Hamas na rua Não dá pra entender, Mota Na boa Eu acho que a sociedade ficou louca Deve ser o vírus Daqui a pouco os ebalos vêm aqui O pós-covid Vamos analisar esse covid direito Acho que deixou todo mundo meio zoado Emílio, olha Eu não tiro a sua razão Eu acho que existe aí Nessa... Em tudo que está acontecendo Um elemento muito maior Que transcende a ideologia Mas... Mas... É inegável Se você olhar o que vem acontecendo no Brasil Há 10, 15, 20 anos O que vem acontecendo no Brasil É a construção de uma mentalidade Isso é feito através da cultura Da música Do cinema Das escolas Das escolas Do ensino fundamental Do ensino médio Das faculdades O nosso sistema judicial É uma construção Para dizer o seguinte O criminoso é um pobre coitado E você que foi vítima do assalto A culpa é sua Porque você é um burguês safado Que estava num carro bom Que estava com relógio caro E essa construção, Emílio A consequência disso É passar do criminoso Vítima da sociedade Para o terrorista Vítima da política colonial Não tem diferença Você pode ver que as pessoas Que estão defendendo os terroristas São as mesmas Que sempre defenderam os criminosos Que sempre disseram Não tem nada demais As comunidades serem dominadas Por traficantes Na verdade Os traficantes São bem feitores Das comunidades Os traficantes Fazem nas comunidades A mesma coisa Que o Ramais Faz na faixa de Gaza Aqui no Rio de Janeiro Eles escondem drogas e armas Dentro das escolas E aí O que a turma da esquerda faz? Aprova leis Proibindo operações policiais Em torno das escolas Exato É muita semelhança É E tanta semelhança Que agora Uma notícia de última hora Israel diz ter matado 21 terroristas Em hospital de Gaza E aí Mota Quando vem a notícia A notícia vem assim Israel ataca hospital Essa é a primeira notícia Lá embaixo Conta que tinham terroristas Essa narrativa Ela vem sendo repetida Pela imprensa De uma forma assim Irresponsável Como você acha Que a gente pode fazer Para combater Esse tipo de notícia E outra O que fazer Com essa situação Porque o Benjamin Também Uma última notícia dele Ele falou Estou disposto A negociar Mas ninguém se fala Das vítimas sequestradas E ninguém mesmo Fala dessas vítimas É Eu falo Eu sempre que posso Eu falo Nós somos poucos Mas a gente Mas a gente fala alto A gente tem que falar Todo dia isso O que que acontece É qual é o jogo Do Ramaz O Ramaz Ele descobriu Que tem um joguinho Que ele faz Toda vez que ele Quer atacar Israel Que funciona O que que o Ramaz O Ramaz aprendeu Que o Ramaz Não tem permissão internacional Nem permissão moral Para atacar Túneis Nem centros de comando Que estão Dentro de hospitais Ou embaixo de hospitais O Ramaz Ele aprendeu Que ele pode usar Escudos humanos Impunemente Você não vê Quase nenhuma matéria Na mídia Sobre o uso De escudos humanos O que que o Ramaz Aprendeu também Os líderes mundiais Eles são fofos Eles são rápidos Para pedir um cessar-fogo Pedir um cessar-fogo Para Israel Porque enquanto A gente está falando aqui Estão chovendo Mísseis disparados Da faixa de Gaza Em cima de Israel Ninguém pede ao Ramaz Para cessar-fogo O que que o Ramaz Aprendeu também Boa À medida que o tempo passa A imagem de Israel Vai sendo destruída Pela mídia E aí o Ramaz Passa de terrorista De tudo que eles cometeram Dia 7 de outubro Eles passam a vítima Exatamente Eles ganham espaço E por último O Ramaz sabe Que as democracias ocidentais Não tem força Não tem firmeza Elas se dobram Elas aceitam Que gente dentro delas Se manifeste A favor do grupo terrorista Me digam Como é que uma democracia Como é que qualquer país Pode sobreviver a isso Agora eu acho Que o Ramaz Nesse caso Dessa guerra Ele cometeu Um erro estratégico Porque ele não contava Que Israel fosse ter A reação que está tendo Fosse ter a determinação De enfrentar A opinião mundial Porque Israel tem uma situação Muito difícil Israel tem que fazer uma escolha Sim O Israel agrada A opinião mundial O Israel sobrevive Que é o dilema De toda a guerra A guerra A guerra tem esse dilema Tem o inocente lá Mas o que eu não entendo O que eu não entendo Também é a imprensa Porque a imprensa Também é muito sacana Outro dia eu estava vendo aí E não é só aqui no Brasil Não Não é só falar aqui Internacional Porque eles falam assim Israel é um país democrático É um país que está Sobre as ordens da ONU Ele tem O Israel tem que se portar Como um país decente É cobrado Só que do outro lado É o terrorista É o terrorista Que pode tudo Que não responde a ninguém Então o terrorista Ele pode fazer o que quiser Pode entrar na casa Do Israel Tem uma foto Da família Você viu essa foto Da família Você viu da família Queimada Não O cara entrou Eles entravam Matavam qualquer coisa Que mexesse Transmitia ao vivo Na rede social Então é o seguinte Israel ele tem que se manter Como um país democrático Com a ONU Com as regras da ONU E o Hamas pode livre E o outro faz o que quiser Na casa dele O cara entra na tua casa Invadiram o país Mata tua mulher Mata teus filhos E tu corta o dedo Ranca o olho Tira a cabeça Põe o criança Estupra E você tem que manter A ordem da ONU Ah vai dormir né Então eu acho que está certo Israel De não cair nessa chantagem É mais uma chantagem Que os caras iam cair Sim que cria uma narrativa Que ele falou Mas ela está acabando Essa narrativa Eu não gosto Eu fico muito chateado Com essa história De ver aqui no Brasil De ver os caras As manifestações aqui no Brasil Em vergonha Fazer o break Fazer o break Então vamos fazer o break Para o Reginaldo agora Reginaldo Olha lá o Reginaldo Que simpatia Líder do campeonato Líder do campeonato Vai Comemora só um pouco Viu Os palmeirense aí Chegando todos Bom Vamos Pode Pode O que você quer Falar ao gordão Não Eu queria manter Isso daí mesmo Do que a gente Estava falando Eu queria saber Do Mota Até que ponto Aonde vai chegar Você acha que a turma Está puxando Esticando a corda Para ver até onde Cada país Vai aceitar Uma parada dessa Porque Como o Emílio falou Só pode ser doença Não sei o que está acontecendo Com o mundo É uma doença Eu Essa guerra Primeiro a pandemia Depois a guerra Me deram Essa convicção É uma doença O ocidente Tem Desenvolver Um ódio Patológico Das coisas Que são mais importantes Para a gente A gente permitiu Que esses radicais De esquerda Sequestrassem Toda a pauta A maioria da pauta Da mídia Da escola Eu acho que a gente vai falar Depois aqui Da questão Do Enem Vocês verem que absurdo As nossas crianças Os nossos jovens Para conseguir entrar Numa faculdade Tem que aprender O pior Da cartilha Da esquerda E repetir São esses jovens Que depois Vão às luas Apoiar os ramais Exato Porque eles acreditam Então eu acho Que é uma doença Assim E agora Nesse caso específico Eu acho que Israel Está ensinando Ao ocidente Uma lição Muito importante Há momentos E a gente vê O pessoal do mal Terroristas E outros grupos Estão mapeando Para ver onde é Que eles podem Atacar Onde é que a chance De ter problema É menor É a mesma coisa Que os criminosos Fazem O tempo inteiro O criminoso Ele faz uma análise Do custo-benefício Ele vai atacar Onde ele sabe Que as leis São fracas Que a possibilidade De ele ser preso Por muito tempo É pequena É a mesma coisa Em relação Ao terrorismo Agora Agora Você sabe O negócio Que eu estava Pensando Também A respeito Eu não gosto De falar muito Desse assunto Porque é muito Baixo astral Essa história Eu estava pensando No menino Aquele que vem De chinelo Do que mandaram Porque está nos Estados Unidos Agora Como é que ele chama Monarque Monarque O Monarque Ele falou O negócio lá Do nazismo Lembra lá Que ele falou Sim Exatamente Ele falou Que ele falou Destruir o cara Sim O cara foi embora Do Brasil Sim Exatamente O cara está lá No Estados Unidos Ele foi embora Agora O cara sai na rua Defendendo um grupo Que quer aniquilar Judeus Exato Ou seja É a mesma coisa Que o Rita Que o nazismo Exato E não acontece Absolutamente Nada Nada com eles Vamos lá Bate o samba Bate as latas Faz o samba Sabe com a camiseta Do Ramaz Bandeira do Ramaz Não acontece nada Nada Livre Como é que fala Livre speech Liberdade de expressão Tem o livre Livre de liberdade De discurso Free speech Aí Você fala Mas como é que Isso vale pra um Pro outro não vale É que a gente sempre fala Como é que é isso Mota Você que é um cara Que domina essa área Que está com uma camiseta Bonita aí Isso é uma aberração Emília Isso é uma das coisas Que a gente Sobre as quais a gente Tem falado Há muito tempo Tanto Qualquer extremismo Tem que ser reprimido É inaceitável Terrorismo é terrorismo Não importa de onde ele venha Quando você mata alguém É um crime de assassinato Não importa o que tem por trás Não é possível que você Proíba Duramente reprima Como deveria mesmo Reprimir um tipo de Propagação de apologia Da violência Do crime Do terrorismo E aceite que o outro Tipo é fofo Isso é completamente inaceitável Isso não tem lugar Em nenhuma democracia E me surpreende muito Ver Me surpreende Me decepciona Mas também confirma Algumas coisas Que eu sempre Suspentei Que essa exibição De virtude De um monte de gente Que tem Voz pública Ela não era virtude Era simplesmente Exibição de virtude Não existe por trás disso Uma virtude verdadeira Porque se existisse Ninguém aceitaria isso A gente vê nas redes sociais Pessoas Influentes Políticos Artistas Se posicionando Em relação ao que aconteceu Em Israel De uma forma inacreditável Eu acho Eu não sou jurista Mas eu acho Que Quando a gente olha O que aconteceu Nos últimos meses E anos Aqui no Brasil Essas pessoas Que estão se manifestando Dessa forma Se a gente fosse usar Mesmo a medida Que foi usada No Brasil Nos últimos anos Elas já deveriam Há muito tempo Ter as suas contas bancárias Congeladas Exato Os celulares E telefones Apreendidos O passaporte Cancelado Viagem Completamente proibida E coisas muito piores Ô Mota Mas como é que Breca Esse monopólio Da narrativa Porque Não é nem sensação É uma realidade Uma turma Pode tudo E a outra Não pode absolutamente nada Uma turma Pode ir lá Defender O Hamas Que é um partido Que defende Que defende Que defende a extinção Dos judeus Mas esses Não são qualificados Nazistas A questão da Amazônia Você vê que Antes quando tinha O desmatamento Era um escândalo Tinha musiquinha Hoje que está batendo recorde Não tem absolutamente nada Como é que faz Para tirar Esse monopólio Que já está bem claro Monopólio da narrativa Eu não tenho Uma resposta boa Para você Eu gostaria de ter Mas eu ia precisar De alguns Alguns dias Para estudar E pensar Mas eu acho Que a gente A gente está Num caminho Já há algum tempo Para acabar Com essa hegemonia Para acabar Com essa dominação E tanto A gente está Que nós Estamos provocando Uma reação Muito dura De quem sempre Teve o monopólio Disso Há muitos anos Atrás Quando eu era Muito mais jovem Você tinha Pouquíssima opção Para se informar Aqui no Brasil Hoje em dia As opções São muitas E as redes sociais Desempenham Um papel fundamental Basta pouca gente Bem informada Consciente Com coragem Para que a verdade Venha à tona Isso é inaceitável Para as pessoas Que têm o domínio Do discurso Monopólio da verdade A gente viu isso Inúmeras vezes No passado recente A gente viu isso Durante a pandemia Quando as pessoas Que ousavam Fazer algumas perguntas Ou mostrar O quão patético Eram as coisas Que eram feitas Não sei se foi aqui Que eu falei Ou se foi no Pingos Eu vi aqui no Rio de Janeiro A polícia Mandando as pessoas Ficarem em pé Na praia Não podia ficar sentado Nem deitado Tinha que ficar em pé Mas por quê? Qual era a justificativa disso? É porque Primeiro as praias Foram proibidas Se você fosse a praia Aqui no Rio de Janeiro Você era preso Teve gente sendo presa Porque foi nadar No mar Depois liberaram A praia Só para exercícios físicos Mas como é que você Vai dar à polícia A missão de fiscalizar Se a pessoa está ou não Fazendo exercício Aí que tiveram essa ideia Olha Só pode ficar em pé Na praia Não pode ficar Nem sentado Nem deitado Então a gente Teve que conviver Com esse nível De absurdo Eu acho que o que a gente Hoje Pode fazer É manter Acesa A chama da verdade Explicar para as pessoas Toda a oportunidade Que a gente tiver Os absurdos Que estão acontecendo E eu tenho Firme convicção De que isso tudo Vai mudar E espero que não demore muito Boa O que mais? Quer falar do quê? Quer falar do Vamos falar do PIB Porque essa notícia A gente Ou do Enem Mas o Enem Ele está na pauta também Teve também, né? O Enem O Enem Você sabe que eu vi Outro dia A segunda parte do Enem Então, você sabe que eu vi Outro dia Eu vi Eu estava vendo um Eu não sei se canal Espanhol Não, é o canal português Canal português Canal de notícia português Não lembro qual era o canal Euronews Mas era Não, era fazendo uma pesquisa Que tem muito brasileiro Indo para Portugal E mostrando as famílias Que estão lá E não sei o que Aí tinha uma criança Que está numa escola Portuguesa Brasileira Uma brasileirinha Devia ter 12 anos E a brasileirinha Ela falou assim Para o português Como está o ensino? Como é que você Você está Avalia Ela falou o seguinte Ela falou Nossa, tem tanta coisa Que eu estou descobrindo Em Portugal Que eu não sabia Que não tem na escola Do Brasil E tem muita coisa Que eu não sei Que estou aprendendo Aqui em Portugal Eu falei Meu Deus O ensino brasileiro Deve estar uma merda Cortar as páginas Porque a gente não sabe Você não sabe O que teu filho estuda Você não sabe O que teu filho estuda O Sam O Sam Ele é um Ele é um cápula com o filho O filho dele com 6 anos Já faz equação Do segundo grau Mas isso é uma exceção Isso é um cara doido Outra coisa Então o ensino O ensino brasileiro É duvidou Deve estar muito ruim Viu Mota É que a gente não vai Mais na escola Eu sempre fiz isso Emílio E sempre recomendo A todo mundo Que tem filhos Que faça isso Olhe o que os seus filhos Estão estudando Dê uma olhada Nos livros Olhe os cadernos Discuta o dever de casa Se ofereça Para ajudar No dever de casa E aí você vai descobrir Barbaridade Realmente Isso tudo se reflete Lembrem-se Uma criança Que é doutrinada E não aprende O que ela precisa aprender No ensino fundamental No ensino médio Depois faz um Enem Cheio de ideologia Para entrar numa faculdade E aí vai ser doutrinada Mais 4 anos Esse formando Da faculdade É que vai ser O futuro Defensor público O futuro Promotor do Ministério Público Vai ser o magistrado E aí a gente não pode Se surpreender Com as coisas que acontecem E a ministra Falando dos nanomísseis Meu Deus E a ministra A ministra Ela fala de um jeitinho Né? É um jeitinho Doce É um jeitinho Foda em todo mundo Essa turma fofa Tem uns aí agora Tem Eles falam Do jeitinho Fala doce com o nabo escondido Doce Mas é um nabo Nossa Ela fica falando isso A molecada vai achar mesmo Que tem nanomísseis É isso aí E aí vão ficar Aquela greta lá Esses tontos que tem aí E vou dizer uma coisa Pra você Eu tô preocupado Daqui a pouco o Zé Balos Vem aqui Eu quero saber Como é que está a minha Como é que eles falam? Saúde mental Burnout Se o covid Afetou a sua paciência Daqui a pouquinho O doutor Zé Balos aqui Mota Obrigado pelo papo Mota Obrigado Tchau pessoal O Mota tá no Pingos Seis da tarde Aqui na Jovem Pan Tá muito bom o programa O Pingos tá muito bom Às seis da tarde Tá o Mota lá Toda a galera Da Jovem Pan De terno Lá ele vai bem elegante Mas aqui ele vem mais jovem Jovial Sim, aqui é a Paulo Lacoste Pra dar aquela descontraída Aquela Lacoste maravilhosa Ele usava na época da esquerda Caveado do Leblon Quando ele escreveu o livro Essa Lacoste aí É uma Lacoste original Você nem fala português Partido novo que deu pra ele É original Boa Um abraço Mota Obrigado pela participação Tchau pessoal Vamos agora com